O empresário e influenciador digital Antônio Robson da Silva Pontes, conhecido como Robin da Carne, ele foi preso na tarde de ontem, gente, após se apresentar voluntariamente na delegacia de repressão e combate aos crimes de informática aqui na nossa capital Terezinha. Ele estava acompanhado por advogados e era o último investigado que faltava ser detido aí na operação Jogo Sujo 2, flagrada pela polícia civil aqui do estado do Piauí e o Francisco Filho tem detalhes. Antônio Robson Pontes, mais conhecido como Robin da Carne, se entregou com dois advogados aqui na delegacia de repressão no combate ao crime de informática. O influência digital e empresário estava sendo procurado pela justiça após a operação Jogo Sujo 2. Robin da Carne poderá responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outras práticas ilegais. O suspeito teve sua prisão temporada decretada pela justiça. Além dele, os outros envolvidos da operação Jogo Sujo 2 também já estão presos. O Luquinho, Letícia Ellen, Diogo Chenon, Milena Pâmela, Brenda Raquel, Douglas Guimarães e Irla Lima. Após duas horas de depoimento aqui na DRCI, Robin da Carne foi para o Instituto de Medicina Legal fazer exames de praxe. Em seguida, foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Em tom de deboches, ele ainda falou com a nossa equipe de reportagem. Já a defesa de Robin da Carne informou que ele demorou a se entregar porque ele estava viajando, mas que colaborou com todas as perguntas aqui dos delegados. A gente acompanhando a saída do Robin da Carne. Como foi dito no início, ele ia se apresentar, se apresentou, falou o que tinha para falar, respondeu todas as perguntas do delegado e está aí para ser submetido ao cumprimento da decisão judicial. Nada mais. Está acontecendo aqui, hoje aconteceu o que nós já tínhamos dito desde a semana passada. Ele estava viajando, chegou, se apresentou, certo? E agora vai se submeter à ordem judicial, que é a prisão temporária. Agora vamos trabalhar devido aos esclarecimentos que ele deu e a documentação que ele juntou para tentar antecipar a saída dele. Ele foi enquadrado em quais crimes? Não, é jogo de azar, lavagem de dinheiro, tudo. Ele colaborou com tudo. O próprio delegado já declarou na imprensa, duas horas de interrogatória, ele colaborou com tudo. Ao contrário de todos os outros que vieram, de todos os outros que foram presos, que não colaboraram, ficaram em silêncio, ele está colaborando bastante. Os advogados, todos apostos aí, a gente já conversou. E ele está sendo interrogado agora pelo delegado Alisson. Nós estamos aguardando, vou sair em uma outra diligência, mas a expectativa que nós tínhamos em relação ao senhor Antônio Robson está sendo cumprida, como os advogados deles falaram. Dele falou. Ele está colaborando. Será conduzido para o local onde permanecerá preso durante os dias que estão determinados pelo juiz. Ele trouxe alguma informação nova? Trouxe, trouxe. Algumas informações bem contundentes e relevantes aqui para a gente. Pelo menos é o que isso que foi declarado e que irá ser colocado no interrogatório. Gente, olha, ou coisa boa quem tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Ainda bem. Vamos aguardar o desfecho dessa história, porque os outros influenciadores, eles tiveram aí os seus dias de prisão prorrogados. Tá certo, Ed? E aí, o advogado, o Robinho estava viajando, chegou, se apresentou para a polícia e, gente, o dever do repórter é perguntar, é questionar, é buscar informações para a gente passar para os nossos telespectadores. O Robinho foi um pouco aí debochado com a imprensa e a gente tem que fazer aí essa observação. Era muito melhor que ele tivesse saído calado, ter feito lá, entrado no carro e tivesse seguido o caminho.